Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos falar hoje, gente, sobre as nossas amigas, nossas amigas cajazeiras, né? Gente, que história é essa? Que a cajazeira 2 tá dando ração de cachorro pra gatinha. Que ela acha que R$3 é caro pra comprar uma ração. Me poupe, gente. A pessoa que compra um celular de mais de R$5.000 vai ter pena de comprar a ração de um bichinho por R$3, gente. Me poupe. Sem falar, né, gente, que o cachorrinho lá, o pobrezinho do Chico, se eu não me engano o nome dele é esse, tá bem magrinho. Gente, se vocês não querem cuidar bem dos bichinhos, doa, gente, doa. Não pega pra criar, não pega, tá? Porque apesar de eles não serem um ser humano, eles são os ser vivos, tá? Eles têm sentimentos, tá? Eles sentem dor. E antes de você fazer uma coisa dessa com o bichinho, fala assim, ah, e se eu não quero gastar com ele, eu vou doar. E doa, mas doa pra uma pessoa que cuide, tá bom? Porque bicho nenhum é pra sofrer. Gente, tem coisa pra mim ter mais dó no mundo do que criança, pessoas de idade e animais, tá? Se eu pudesse assim, eu acolhia todos, 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 todos. E as pessoas, vocês ostentam viagem, ostentam isso, ostentam aquilo, né, como a Cajazeira 1. Mas não tem coragem de cuidar bem do bichinho. O pobre do Chico ficou doente, meu Deus do céu. Tenho certeza que deve ter, talvez nem tenha gente levado em um veterinário que preste. Assim, num veterinário que saiba realmente das coisas. Eu já tive uma cachorrinha, gente. Eu já criei uma cachorrinha. E eu sei como é difícil a gente cuidar de um bichinho direito. Mas se não quer, não pega, tá? Não pega. Porque isso é feio. Maltratar animais, isso é feio. E é crime, tá? Ai, mas eu não tô batendo, não. Maltratar não é só bater em animais, não. Maltratar é você não dar uma alimentação saudável a ele. É você não dar um medicamento a ele. Você não auxiliar ele do jeito que precisa, tá? A minha, gente, quando ela tava doente, eu fiz de tudo, de tudo, de tudo. Eu levei em dois veterinários. Eles falaram assim, ah, vai ter que fazer, vai ter que fazer eutanásia nela. Ai, eu falei, meu Deus, eu chorava, gente, dia e noite. Ai, procurei mais dois veterinários. Ele falou, não, pois então, já que você não quer fazer isso, vamos tentar cuidar dela. Gente, eu não dormi à noite, tá? Eu não dormi à noite cuidando dela. Ela desmaiava. Ela pegou a doença do carrapato, gente. Que, ô meu Deus, foi um sofrimento. Tanto pra ela, como pra mim. E depois, gente, ela pegou a sinomose. Na mesma doença, sabe? Na mesma doença, sim. Na mesma hora. Mas é isso. Ela ficou com sinomose e a doença do carrapato. Gente, sinomose. É, sinomose é aquela doença que o bichinho fica, não consegue andar. Gente de Deus, como eu sofri. Eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha. Eu chorava dia e noite. Gente, eu não gosto nem de falar nisso, porque... Isso dói o meu coração. Mas, ai, ela ficou boa, gente. Passaram uns meses. Ai, depois, ela morreu de uma hora pra outra. Eu levei ela no veterinário de manhã, né? Que ela tava se sentindo mal à noite, de madrugada. De manhã, bem cedinho, eu fui no veterinário. Quando eu saí pra comprar o medicamento. Quando eu voltei, ela já tava vomitando sangue. Ai, a bichinha faleceu. Gente, foi um sofrimento tão grande pra mim. Que, ô meu Deus, eu não gosto nem de pensar. Pois é, gente. Tratar os animais. Tem que tratar os animais com carinho. Se a pessoa não gosta, não pega. A pessoa ostenta com mil e uma coisa. E não tem coragem de dar uma ração. Não é cara, gente. Você comprar uma ração de 10 reais pro teu gatinho, pro teu cachorro. Não é cara. Uma ração de 12 reais não é cara. Porque mais... Mais ele te dá em relação de carinho e amor. Tá bom? Mais ele te dá em relação de amor e carinho. Tá bom, gente? Gente, é isso. Esse vídeo aí foi pra você, cajazeira. Esse mês, pra vocês duas. Cuidem dos seus bichinhos, tá bom? Se não quer, doa. Porque aquele bicho... O Chico, gente. O bichinho tá só a carne e os ossos. Tá só a pele e os ossos, quer dizer, né? Cuida melhor dele, tá? Que Deus te agradece. E vai te dar em dobro. É isso, gente. Beijão, ó. Até o próximo vídeo.